Provérbios 28, 9 diz assim, queridos, a oração que Deus responde, as orações de quem se recusa a ouvir a lei são destestáveis para Deus, como o pastor Geraldo falou aqui agora há pouco, Daniel 10, 12, desde o dia em que você está me ouvindo, eu comecei a ouvir as suas orações, Deus ouve a oração de quem ouve, Ele, Ele não tem alegria quando nós oramos, aquilo que Ele não falou, porquê que Deus confirmou a oração de Ezequiel 37, 7? Deus falou o que Ezequiel deveria orar, Ele disse, fala isso, aí quando Ezequiel falou, Deus confirmou, a Bíblia diz, a minha palavra não voltará para mim vazia, então Ele lança a palavra, a pessoa ouve, e quando ela fala, volta para Deus e produz, Deus fala com você, você ouve, e quando você fala com Deus, Deus te ouve, Deus diz assim, Buscai, pois o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas, então Deus dá um direcionamento para nós, que fomos comprados pelo sangue de Jesus, como igreja, e quando nós ouvimos esse direcionamento, Deus ouve as nossas orações, quando Adão e Eva ouviram o que Deus falou no paraíso, eles eram abençoados, quando eles não ouviram, Deus diz assim, porque você não me ouviu, a terra será amaldiçoada, Ele não diz, eu amaldiçovo a terra, não, a terra será amaldiçoada pela sua escolha, então quando Deus diz, Buscai, pois o reino de Deus e a sua justiça, quando eu ouço isso, as minhas orações são ouvidas, agora, você vai numa igreja onde há uma campanha de oração por cura, prosperidade, e você tem mar com o Senhor, por quê? Porque eu não estou ouvindo o que Deus falou, como é que Deus vai ouvir uma oração? Agora há pouco aqui o pastor geral estava orando por coisas espirituais, pelo reino de Deus, pela comunhão com Deus, entende? É isso que Deus quer ouvir, e quando nós não oramos aquilo que Deus quer ouvir, Ele não ouve, Ele não ouve a carne, aí vem os sinais do engano, onde o diabo confirma aquilo que é carnal, com os sinais do engano, vemos que aqui, que Deus não ouve a oração daquele que não está ouvindo o direcionamento profético, quando o pregador não está ouvindo o direcionamento profético, tudo o que ele faz é da mente dele, Deus não confirma nada da minha mente, Ele só confirma o que Ele já falou comigo, por exemplo, se eu pego o microfone, e Deus não falou comigo, eu não tenho nada a dizer, me lembro de um pregador que uma vez foi pregar, e o Senhor sempre dava mensagem para ele, e ele pegou o microfone e falou, irmãos, quero ser bem sincero, Deus não falou comigo, vamos obrar o joelho, e aí o pessoal começou a orar, orar, e ele se levantou, irmãos, Deus não falou comigo, e orar, 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 aí ele se levantou e disse, irmãos, mas Deus não falou comigo, e ele foi sincero a ponto de dizer que Deus não havia falado com ele, e aquilo despertou na igreja, talvez nós não estejamos ouvindo a Deus, e aquilo foi um culto tremendo, aonde Deus falou que eles não estavam ouvindo, e era isso que eles precisavam ouvir, é importante compreendermos que Deus diz, como o pastor Geraldo leu, desde o primeiro dia em que aprendestes a se humilhar e ouvir, as tuas orações são ouvidas, então tem muita oração que está sendo feita que é irritante a Deus, porque não vem de Deus, e não é segundo o propósito de Deus, o tempo de Deus, o modo de Deus, Jesus diz lá em João 5,19,30, eu não falo nada, segundo o que me dá na telha, vamos fazer o culto do sorvete, para trazer os jovens? Não, que tal a gente fazer assim, a noite do pijama, gente? Deus não aceita a criatividade, Deus diz assim, aquilo que eu falar com você, é o que eu vou confirmar, Davi disse, olha eu tenho uma boa ideia, eu tenho bastante ouro, eu sou uma pessoa rica, e eu amo o Senhor, então vamos fazer assim, vamos construir um templo de ouro para o Senhor? Aí Natal falou, vai que Deus é contigo, aí Deus chegou e falou assim, Davi, eu falei para você fazer alguma coisa? Eu não aceito nenhuma iniciativa sua, nada que você queira ou imagine, aí te dá na telha, eu vou fazer isso, Deus não vai confirmar, olha só, e Provérbios 28,9 diz que Deus se recusa a ouvir a oração daqueles que recusam a ouvir a lei, e que essas orações são irritantes, abomináveis e detestáveis a Deus, imagine alguém com a mão contaminada, magoado, ou em pecado, levanta a mão e diz, ó Deus, isso diante do Senhor é um fedor, é uma imundícia, Deus não recebe isso, é apenas um teatro gospel, a Bíblia diz em Provérbios 1, do 25 ao 31, você não me ouviu quando eu falei, então quando você estiver em apuro e falar comigo, eu não vou te ouvir, você pode ver na sua Bíblia, Provérbios 1, do 25 ao 31, eu falei com você, você teimou comigo, você não me escutou, então quando você estiver em apuro e você falar comigo, eu não vou te ouvir, porque Deus jamais sai da posição dele, que é Espírito, para a dimensão do homem, Deus jamais irá para a nossa dimensão, é nós que precisamos ir para a dimensão dele, porque ele nunca virá para a nossa dimensão, Deus, estou com uma ideia aqui, vou ganhar esse bairro com cesta básica, e também vou fazer uma faixa assim, Deus diz assim, eu falei com você, eu mandei você, atender Saúl, é melhor que sacrificar, Saúl teve uma boa ideia, eu vou separar o melhor de Amalek, e vou dar para Deus, Deus diz assim, eu mandei você fazer isso, se ele é Senhor, nós estamos aqui para servi-lo, Amém? A Bíblia diz no Salmo 66, 12 assim, se eu atender o pecado no meu coração, eu atendo a voz do pecado, enquanto eu não desatender essa voz, Deus não me ouve, por exemplo, alguém escreve algo para mim na internet, eu minto para aquela pessoa, não, eu não fiz, eu não fiz nada disso, eu atendi, quem que mandou eu mentir? Foi o Espírito Santo, foi? o Espírito Santo manda a gente mentir, é? Não, eu ouvi um Espírito imundo, que mandou mentir, é ou não é? Até que eu, não me arrependo daquilo, e não quebre aquele comando, Deus não ouvirá minhas orações, entende? Então, Ezequiel 37, 7, Deus disse, fala, e Ele disse, quando eu falei, o que Deus falou comigo, Deus confirmou, o que é que Deus confirma, qual oração que Deus confirma? A palavra, Ele não confirma personalidades, Ele não tem acepção de pessoas, filhos prediletos, Ele confirma a palavra, o Novo Testamento é um direcionamento profético, e se você não estiver nesse direcionamento profético, tudo o que você fizer, vai fracassar, dentro e fora da igreja, porque quando nós nos batizamos, entregamos nossa vida para o Senhor, firmamos um compromisso com Ele, que somos dEle, e quando tomamos a nossa vida de volta, nós fizemos um voto de tolo, nós nos damos e, tomamos de volta, se eu atendo o pecado, e não me arrependo, Deus não me atende, e quem é que atende essa oração, de um povo desconcertado? Os apóstolos, transfigurados, de anjo de luz, aonde se espera que esteja o Espírito Santo, está Satanás, ali o trono de Satanás, e o Espírito do erro, confirma com sinais do engano, e o povo que não quer ter compromisso com Deus, a Bíblia diz, segundo Testamento de Ciências, capítulo 2, 10 ao 12, que Deus permitirá, que eles sejam enganados, pelo Espírito do erro, não querem buscar o reino de Deus, sua justiça, então, tudo o que vocês fizerem, eu não tenho nada com isso também, não me ouviu? Lá, 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 não estou ouvindo nada, então Deus também não ouviu você, o pastor Geraldo falou uma coisa muito boa, sobre o cair na unção, quando Adão caiu na unção, e adormeceu, Deus fez uma cirurgia dentro dele, e aquela mulher, porque Deus fez, a Eva dentro de Adão, e tirou de dentro de Adão, e colocou ao lado de Adão, antes da Eva estar ao lado de Adão, a Eva estava, dentro de Adão, antes de nós estarmos ao lado do Senhor, nós estamos dentro do Senhor, então, quando Adão adormeceu, do seu lado, Deus fez uma obra, muitos falam contra o cair na unção, mas Isaías caiu na unção, Jeremias caiu na unção, Daniel caiu na unção, Ezequiel caiu na unção, metade do Novo Testamento, foi escrito por um homem, que caiu na unção, a sua vida mudou, e a partir dali, escreveu o Novo Testamento, então, quem não crê, está lendo livros, que foi escrito por um homem, que caiu na unção, além de João também, que escreveu quase outra parte, e Pedro, João e Tial, que tiveram um arrebatamento, um êxtase, numa outra transfiguração, então, quem não crê, melhor não ler esses livros, de Mateus até Apocalipse, que foi escrito por homens, que tiveram arrebatamento, e caiu na unção, metade do Novo Testamento, foi escrito por um homem, que caiu na unção, caiu do cavalo, nem do cavalo não estava, a Bíblia não fala que caiu do cavalo, mas caiu, e escreveu o Novo Testamento, então, isto é algo tremendo, é importante compreendermos, que nós não estamos lutando para vencer, mas a lei do Espírito de Vida, já nos fez mais que vencedor, amém amados? a Bíblia diz o seguinte, essa noite até tive um sonho, o Senhor me mostrou, não contamine a fonte, você vai precisar dela, vamos dizer que você tem um poço, que você depende daquela água, se você jogar cadáver, jogar coisa lá, a hora que você for tirar a água, está podre, então a Bíblia diz assim, em João 4,14, do seu ventre fluirão, rios que saltarão para a vida eterna, então, há um rio, a Bíblia fala que fluirão rios, rios, porque um rio, há um são de Deus, que vai tocar na vida das pessoas, e expulsar o diabo, mas um rio que sobe em adoração, o Senhor, então, é importante compreender, que este rio, essa fonte, não pode ser contaminada, a Bíblia diz em Provérbios 4,23, que do nosso interior, são as saídas da vida, então, se eu me contamino, quando o rio que vem do Espírito, passa pela alma, ela vem contaminada, trevas não expulsam trevas, Jesus não falou isso, que trevas não expulsam trevas, falou, falou né, então a Bíblia diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá, a Bíblia diz em Mateus 6,23, se a luz que está em ti, são trevas, condensas são essas trevas, a Bíblia diz em Lucas 11,35, cuide, veja, que a luz que está em ti, não sejam trevas, contaminar a fonte é, pecar, esconder o pecado, não se arrepender, e fingir que se arrependeu, tudo o que a pessoa faz, está contaminado, Deus disse, povo, engano o meu povo, paz, 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 e curo superficialmente a ferida do meu povo, mas, ele diz né, esse povo não se converteu, e não se arrependeu, então, a falsa conversão, e o falso arrependimento, fazem com que a pessoa pense que foi perdoada, irmãos, eu, eu fico assim, pasmo, mas como o inimigo, eu te coloco um tampão de ouvido, sabe quando você está, num, você pode estar num ônibus, mas se você está com um fone de ouvido, bem tampando, as pessoas podem falar o que quiser, você está totalmente alheio, né, e parece que é um tampão de ouvido, na porta da igreja, irmão, a pessoa entra ali, o capeta coloca e, pode entrar, coloca e, pode entrar, porque irmãos, quantos cultos nós temos tido aqui, onde todos eles, o senhor tem dito, não minta, é ou não é irmãos? Não fale mentira, é ou não é irmão? E o povo de Deus, continua mentindo, o povo de Deus, que eu digo, são os crentes, né, eles mentem, não cumprem a palavra, não são sinceros, o que falta hoje em mansão cristão, sinceros, realmente, temente, o remanescente é pequeno, Josué e Caleb era um grupo pequeno, então hoje nós vivemos, uma mentira, no comportamento, nos relacionamentos, nas conversas, isto é, um absurdo, porque o mundo mentira, são filhos do diabo, mas nós da presença do Senhor, nós que andamos, e ouvimos essa palavra, sabe, falar alguma coisa que não é, eu fico assim, meu Deus, só pode ter sete demônios, certamente, essa pessoa está endemoniada, porque é impossível irmãos, tem que ter demônio até o dente, porque é impossível uma pessoa irmão, mentir, ouvindo todo dia, que quem mente vai para o inferno, que quem mente, Deus não está com ele, que quem mente vai morrer tragicamente, que uma coisa horrível vai acontecer, entra aqui, nem entra né irmão, a Bíblia diz em Tito 1,15,16, que esses são emprestados para toda a obra, para tudo que é bom irmão, não presta, ó, para orar por alguém, não posso, interceder para alguém, não posso, mas focar, criticar em outra, posso, ajudar irmão, não, não posso, mas julgar ele, posso, perdoar irmão, ah, não posso, não consigo, mas ficar com raiva com isso, obediente a mentira, irmão, tem gente que pensa que mentir, é eu falar assim, Rosane, eu estou com uma jaqueta roxa, isso é mentir, porque eu estou com uma jaqueta verde, certo? Mas mentir, é atender a mentira, quando eu atendo a mágoa, quando eu atendo a preocupação, quando eu atendo a impureza, quando eu atendo a preguiça, estou atendendo a mentira, é ou não irmãos? A avareza, a soberba, a competição, quem é que está movendo como marionete, quem compete? Se eu começar a competir com você, para mim ser maior que você, mais importante que você, quem é que está me movendo? É a mentira irmão, tem gente que não fala mentira, mas vive uma mentira, e é movido pelo Espírito da mentira, que eu e você possamos ser guiados pelo Espírito da verdade, vamos nos colocar em pé. Pai, obrigado por essa noite, por essa palavra. O Senhor não ouve a oração de quem está na mente.